Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero mostrar para vocês essa suculenta, olha que linda da minha planta Hoje resolvi trazer um vídeo, né? Diferente Gente, esse aqui é o colar de rubi, olha só como que tá esse colar de rubi Tá maravilhoso, olha só gente, muito linda, muito linda Olha aqui gente, essa aqui, eu não sei o nome, ela é da flor, ela teve flor, é uma planta também suculenta, muito linda Essa outra aqui, olha só, que coisa mais linda, essa aqui eu não sei se essa é aquela, eu já ouvi falar, não sei se ela é o dedinho Eu acho que é, então olha só gente, que planta maravilhosa, olha só, eu vou trazer o colar de rubi Peraí, deixa eu ver aqui se tem jeito de eu mostrar aqui para vocês uma coisa aqui Olha só gente, olha, eu preciso de tirar ele dessa vasilha Olha como que tá, eu coloquei nessa vasilha aqui reciclada Ah, vou reciclar e coloquei aqui Mas gente, olha só, agora a vasilha não tá aguentando e ficou difícil de eu tirar ele daqui Olha aqui, ficou parecendo, olha que coisa maravilhosa Ó, ficou parecendo um cabelo, ó gente, olha Perfeição, lindo né gente? Muito lindo, muito lindo, né? Gente, eu vou estar mostrando para vocês aqui, eu vim da madeira do cabrito, né? E resolvi trazer essas plantinhas aqui para estar mostrando para vocês Aqui é o cura suculenta aqui nessa parte Qualquer dia eu vou mostrar todas, todas, todas Mas eu vou pegar meu cabritinho aqui para mim dar o mamar para ele Olha gente, coisa mais linda Olha Tá muito lindo, tá parecendo um cabelo, tá de tão bonito que tá Esse é o colar de rubi Eu vou pegar meu cabrito, vou dar a mamadeira para ele E vou estar daqui a pouco mostrando aqui para vocês direitinho, falando com vocês, tá bom gente? Aguentam um bocado aqui aí Aguentam um pouquinho só Quem for chegando e curte o vídeo, deixa o like, compartilha Se inscreva aqui no canal do Apaixonado por Plantas Eu sou a Terezinha Do canal Apaixonado por Plantas Gente, o nome do meu canal é Apaixonado por Plantas Mas eu mostro variedade de plantas, de coisas no meu canal, tá gente? Não gosto só plantas Hoje eu vim dar a mamadeira do cabrito, né? E resolvi trazer para vocês aqui o meu colar de rubi Olha, que coisa maravilhosa, gente Olha isso, lindo demais, né gente? Pera aí Então, gente, esse é o meu cabrito, né? Já mostrei para vocês Aqui o meu cabritinho Vou estar dando a mamadeira do meu cabrito E juntamente com vocês aqui Juntamente com as plantas suculentas, tá bom? Menta aí Quem for chegando, gente Curte o vídeo, deixa o like Compartilha, se inscreva aqui no canal Tá, gente? Gente, eu estou gravando bem cedinho Porque aqui a avenida é muito barulhento Por isso que eu quase nem gravo as plantas, né? Para vocês, deixa eu ficar daqui Para vocês ficarem vendo as plantas Por isso que eu quase não gravo as plantas Por causa do barulho Então, aqui está bem cedo Pode ver que está meio que escurinho, né? Para pegar menos barulho E eu vou estar dando a mamadeira dele Hoje ele vai mamar leite puro, né gente? Que eu faço mingar Mas como ele está ficando grande Aí eu vou começar a passar da leite Só o leite puro Leite com sal, né gente? Aí, gente Eu nem estou fazendo mais o mingau É só o leite Olha só Olha, gente Olha só Olha O bebezinho está mamando E os cachorros estão subindo aqui nas minhas pernas É muito bicho É um zoológico É um mini zoológico Aí tem aqui meu cabritão, né gente? Que agora ele está grande É o Romeu Pessoal, eu deixei um vídeo aí Depois eu vou deixar na descrição Que você está vendo lá O pessoal pediu Me deu, né? Todo mundo pediu para eu pôr o nome, né? De Romeu Então ficou Romeu Esse é o Romeuzinho Está pesado, né gente? O pai não está dando conta de segurar mais não E os cachorrinhos estão aqui pulos Está vendo a outra ali? Olha os cachorros lá embaixo Estão muitos Estão pulando Gente, eu não vou dar conta de segurar Está muito pesado Gente, quem for chegando Ui Quem for chegando Posto o vídeo Beijo, like Espera Espera Olha Estomeadamente, né? Então, gente Esse Olha os cachorros Esse é o meu cabrito, gente Ele está muito pesado Eu não estou dando conta Nem de ficar segurando ele Espera Olha os cachorros É um mini zoológico Ai, deixa eu pegar ele de novo, né? Aí, gente Ó Ele já está cheio Ele não está querendo mamar mais não, sabe? Eu ainda estou dando mamadeira Mas como ele está ficando bem grande Meu pai não está querendo mamar mais não Ó Aí ele fica brincando com a mamadeira Fica brincando com a mamadeira Não está querendo Vou colocar aqui Gente, olha o tamanho do Romeu Olha Eu nem estou dando conta Olha, gente O tamanho Olha só o tamanho que está o Romeu Pensa no peso que está esse danado Olha Eu estou custando da conta De ficar segurando ele agora Está vendo tanto de cachorros, gente? Os cachorros estão subindo em mim Ai, ai Olha, gente Quem gosta de animais Deixa aí nos comentários Quem está assistindo Curte o vídeo Deixa o like Compartilhe Se inscreva aqui no canal do Apaixonado por Blanco Tá, gente? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Fui, gente Fui com o meu cabrito Tchau Tchau